Fala seus cabecinha de bagre, vamos continuar aqui o nosso detonado, se eu não me engano estamos falando da parte 7, parte 8, vamos lá. Na parte 7 então a gente tinha parado exatamente na cidade de Celadon, eu resolvi não continuar, porque aqui é uma cidade que tem bastante coisa para fazer, então é melhor criar uma parte específica. Então vamos lá, como o próprio tutorial diz aqui, nós temos muitas coisas para fazer imediatamente assim que chegamos em Celadon City ou cidade de Celadon. Primeira coisa, você vai encontrar um pokestop, um shopping, uma loja bem maior do que a usual, usualmente você encontra esse tipo de lojinha, escrito aqui, March. Nesse caso aqui, a loja é um shopping, até eles classificam aqui como um Massive Shopping Mall, beleza. Tem diversos andares, aqui você encontra absolutamente de tudo para comprar, TM, Pedras da Evolução, Pokebola, aqueles itens tipo carboidrato, ferro, cálcio, HP Up, PP Up, e todos esses itens que dão uma upada boa no Pokémon, tá, para quem quer o Pokémon bem crossfiteiro, beleza. Bom, depois de você, então aqui o tutorial recomenda que você vá diretamente em cada um dos andares, veja certinho tudo que tem para comprar, se você quiser comprar alguma coisa. Beleza, depois de visitar então, você vai aqui no 1, onde está exatamente o 1, aqui ó. Bom, para chegar aqui é muito simples, você cura o seu Pokémon, passa aqui atrás de tudo, por aqui, e vem para cá. Eu não lembro se aqui tem que dar um cut, mas você deveria ter já, senão você nem chegaria aqui, então está tudo certo. Vai passar, tum, entrou aqui atrás, beleza. Bom, aqui você vai encontrar essa, eu não sei se isso parece uma escola, algum lugar onde alguém dá um curso, esse cara deve ser um coach, alguma coisa assim. Mas dentro, em cima desse banquinho, tem um IV. É a primeira chance de você ter um IV, tá. Depois eu vou mostrar para vocês que você pode ter infinitos IVs, Mas se você não quiser usar a tática que eu vou te passar, pelo menos um IV está garantido, tá aqui. Aí já comece a conectar as coisas, igual na série Dark, tudo está conectado. Você pegou um IV. IV tem diversas evoluções, é um Pokémon conhecido por evoluir para diversos outros Pokémons. Mas ele precisa ser estimulado para fazê-lo. E aqui no game, é através de pedras, tá. Então, através das pedras da evolução, você consegue transformar o IV em Pokémon de fogo, psíquico, noturno, de água, planta. Eu acho que planta nem tem aqui nessa versão, mas a gente sabe que o IV pode virar elétrico, o Joutem, por exemplo. Então o que você faz? Conecta as duas coisas. Vem aqui, pega o IV, volta para cá e compra a pedra que você quer. Se você quer um Flareon, compra uma pedra de fogo. Se você quer um Vaporum, compra uma pedra de água. Se você quer um Joutem, compra uma pedra do trovão. Se você quer, sei lá, Umbreon, compra uma pedra da lua. E aí, sucessivamente, você consegue achar fácil na internet o que vira o quê? O meu, eu tenho um de cada. Depois eu mostro para vocês. Bom, a segunda coisa que você tem para fazer é vir aqui nessa casinha. Nessas outras casinhas não tem nenhum diálogo tão relevante assim. Mas aqui você vai receber um item bastante interessante, tá? Que é a... É como se fosse uma caixinha de moedas, tá? Com esse item você consegue ir até o cassino, tá? Então é muito importante você vir aqui e falar com esse tiozinho aqui. É uma espécie de restaurante, beleza? Ah, eles chamam de café. Então é uma cafeteria. E aqui você fala com esse tiozinho. Isso aqui não parece um café, parece uma cerveja, mas beleza. Bom, terceira coisa para se fazer em Celadon. Vir aqui no ginásio. Aqui é a Erika, a líder de ginásio. Ela usa pokémons de veneno, barra, planta, beleza? E ela vai usar um Tangela nível 24, um Victory Bell 29 e um Vileplume 29. Eu tinha uma Lakazan na época. Eu não sei se ele já era Lakazan ou ainda era um Cadabra. Provavelmente era um Cadabra porque 29, o Lakazan vai virar só no 45. Cara, o Cadabra levou ela fácil, com a coisa de tio 1000 também. Então assim, se você tiver um Pokémon de fogo, um Pokémon psíquico, ela não vai te apresentar nenhuma dificuldade. Nenhuma dificuldade. Eu lembro da época do anime. A Erika é um inimigo bem formidável pro nosso queridíssimo Ash. Bom, venceu a Erika, ganhou a Insignia Arco-Íris. Você vem aqui pro item 4, o Cassino. Não vai se viciar, aqui não é um canal onde eu farei apologia a jogos de azar. Mas aqui tem algumas coisas bem interessantes. Você não tem como não vir aqui. Porque faz parte da continuação da história. Beleza. Aqui, você vai perceber... Bom, você pode jogar, conversar com essas mulheres aqui. Mas o importante é você vir exatamente nesse carinha. Nesse carinha da equipe Rocket. Você vai conversar com ele. Acha até que vai rolar uma batalha. De repente ele vai desaparecer. Aí, o que você tem que fazer? Muito importante. Muita gente fica perdida nesse momento. Porque o tiozinho desaparece. E aí, você tem que vir aqui nesse cartaz. Apertar pra conversar com o cartaz. Aí vai perguntar se você quer pressionar um botão. Porque parece ter um botão escondido atrás do cartaz. Você aperta o botão. Aqui libera uma escada. E aí, você tem acesso ao interior do Cassino. Que tá completamente dominado pela equipe Rocket. E você precisa derrotá-los. Nada aqui em Celadon é diferente do que você já teria encontrado jogando Pokémon Blue, Red, Green, Yellow, Fire Red, Leaf Green e Ultraviolet. Essa parte é normal. É a parte básica do próprio jogo. Beleza. Assim que você apertou aqui. Então, você descobre o esconderijo da equipe Rocket. O esconderijo da equipe Rocket é meio chatão. Porque é o seguinte. Tem essa parte aqui. Mas vamos começar pelo começo, já diria o poeta. Então, você vem pra cá. Aqui tem um item. Se você tiver o item Finder. Aqui você consegue encontrar um item. Beleza. Até você chegar aqui. Aqui é uma loucura. Beleza. Você encontra. Até eles falam aqui. Você encontra diversos outros inimigos pra você derrotar. Da equipe Rocket. Alguns. Acho que tem até cientistas e tal. 13 itens de Pokébolas. Então, aqui dentro você pode se divertir bastante nesse puzzle. Entre encontrar itens e encontrar a saída. Bom. Você vai ter bastante coisa pra fazer. Porque no final das contas, notem que você tem que vir aqui. Tá? Mas você não consegue acessar esse lugar. Você vai ter que desenvolver esse puzzle. Porque você vai chegar aqui. Entrar aqui no A. Sai aqui. Beleza. Agora você tem que fazer todo esse caminho. Aí eu deixo pra vocês descobrirem jogando. E tem quatro itens escondidos. Ok? Bom. Quando você chegar no final. Acessou o C aqui também. Você chega aqui no final. Acessa o D. É... Aí já começam algumas coisas bastante interessantes. Primeiro. Você vai enfrentar um carinha. Tá? Onde ele vai te entregar uma chave. Ok? E essa chave é necessária para, se não me engano, ligar o próprio elevador. Ah, é isso aqui mesmo. Até ela chama lift key. Então, é chave do elevador. Você, pegando ela, você consegue ir para o quarto andar. Não é acessível pelas escadas. E no quarto andar, você vai encontrar uma... Você vai enfrentar o pessoal da equipe Rocket. Vai liberar esse espaço aqui. E aí você vai conseguir acessar ele. O Giovanni. Tá? O Giovanni, ele usa uma equipe bastante interessante. Tem até um corte que eu postei lá no aplicativo das dancinhas. Tem aqui a gameplay. Ele tem uma equipe bem diversa. Ele é um... Você vai só perceber que mais pra frente ele é também um treinador de ginásio. Mas ele é super aleatório. Ele não é igual uma mist. Ah, eu só treino pokémons de água. O Brok só treina pokémons de pedra. A Erika só pokémon venenoso e de planta. Não. Giovanni, meus amigos, ele treina qualquer coisa. Ele é bandidão. Então, pra ele não tá nem aí. Só que, aqui tem algumas coisas que eu quero citar que o próprio tutorial não cita. Primeiro, aqui do lado do Giovanni vai ter uma... Uma espécie de saco com várias moedas de ouro. Você vai pegar 9.999 moedas. Aí, o que acontece? Com essas moedas, você vai voltar pra cá, no cassino. Se não me engano, é essa a portinha. Eu não me lembro se é aqui ou aqui. Mas em algum desses lugares do cassino, você vai conversar com uma pessoa. E vai trocar moedas por itens. Tem um carinha que vai trocar por TM. Tem um outro carinha que troca por Pokémon. Ali, você consegue pegar um Porygon, um Dratini, diversos Ives. Eu tinha 4 Ives. Por quê? Porque eu peguei um Ive aqui na escola de luta. Vamos falar que é uma escola de luta, porque esse carinha parece um lutador. E eu comprei 3 Ives. Aí, eu tinha um Flareon, um Jouton, um Vaporeon e também fiz o Umbreon. Beleza? Se você não quiser, pelo menos aqui, você tem a chance de comprar um Dratini. Eu me lembro que eu comprei um Dratini também. Eu fui com o Dragonite depois para a primeira vitória da Contra Liga. Então, tenham em mente que vocês podem comprar diversos Ives aqui. Aí, ah, mas como evoluir os Ives? Volta aqui no shopping. Compra todas as pedras e evolui os Ives. Teoricamente, você já até terá uma Pedra da Lua, se você fez tudo e pegou os itens ao longo do caminho. Você vai ter uma Pedra da Lua para evoluir ele para o Umbreon também. E aqui você compra as outras pedras. Não sei, não lembro se aqui tem para comprar a Pedra da Lua, tá? Mas depois a gente consegue tirar essa dúvida. Beleza, derrotando o Giovanni, você vai ganhar esse Silph Scope. É como se fosse um óculos especial, que é especial demais. Ele é fundamental para você continuar a história. Por quê? Porque a gente passou por uma cidade que é... cadê? Não, é mais para baixo, Lavander, aqui. Uma cidade que não tinha nada de útil. Só tinha o tiozinho que muda o nome dos seus pokémons. Porque você poderia vir aqui, mas nada acontecia. Você encontrava algumas formas estranhas de fantasmas. Por quê? Porque você não era capaz de enxergar a forma correta daquele ser. Quando você ganha esse item aqui, pronto. Agora você é um caça-fantasma completo. Você consegue acessar Lavander novamente e vai lá ter a oportunidade de ganhar pokémons fantasma. Então, o que a gente vai fazer? Vai voltar para Lavander e vai entrar nessa super aterrorizante torre. Que eu continuarei na parte 9. É muito divertido o que tem aqui e eu aposto que vocês vão gostar. Até a próxima.